Oi gente, bom dia. Hoje vim desejar um feriadão abençoado para todos vocês e dar uma volta aqui no meu orquidário, para não perder o costume. Não tem muitas flores ainda, porque agora não é época ainda da exploração, mas vamos dar uma olhadinha, né gente? Gente, aqui eu tenho umas catréia, eu tô tentando salvar elas, olha, mas eu acho que não vai ter jeito não, gente. Tem essas duas aqui, ó. Já pus um substrato, mas não teve jeito. Tem umas orquídeas que é difícil, hein? Gente, olha, que surpresa. Essa daqui tá vindo flores. Olha que linda, gente. Vai soltar dois cachos maravilhosos. Veja a hora. Tempo, né? Orquídea é uma beleza, né gente? Mas algumas flores só uma vez ao ano. Algumas flores mais vezes e algumas flores uma vez no ano só. Deixa eu ver se tem mais alguma que vim do flor. Tem essa catréia aqui, gente, olha. Esse vaso tá lindo, ó. E eu acho que a espátula dela tá cheia de botão. Em breve nós veremos. Aqui eu tenho esse orquíde, ó. Soltou esse cacho. Dá pra vocês ver, gente? Logo, logo também ele vai estar aberto. Cheio de flores pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse daqui no toquinho. Olha que coisa linda, gente. Ela amou o toquinho. Olha. Maravilhosa, né? Talvez vocês perguntem. Ah, ele só mostra as mesmas flores. Ah, gente, eu só tenho essas. E esse negócio de quarentena. Não tem como eu sair pra filmar fora. Na casa dos amigos, nos orquidades dos amigos. Então eu fico mostrando as minhas que estão dando flores. E esse que tá vindo o botão. Não é enjoado, né? De ficar vendo as mesmas, né? Dá uma olhada nessa, gente. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, Rose. Que linda. Pena que a sua morreu, né, amiga? Aqui tem uma que vem do flor. Deixa eu mostrar. Essa daqui, gente, nunca deu flor. É a primeira vez. Tá vendo aqui, ó? É a primeira vez. E essa veio do Mato Grosso. Minha vizinha foi viajar pra lá. E trouxe pra mim. Essa daqui acho que você já conhece, né? Tenho poucas com flores. Tá, meus amores? Mas, logo, logo, eu acho que vai ter bastante coisa aberta aqui, hein? Tem bastante vindo o botão. As amores. Sempre eu mostro a mesma coisa, né, gente? Não acho uma amora madura. Achei. Eu gosto de pegar no pé e já comer, gente. Não vou lavar, não. Não é gostosa, né? A minha orquídea bambu tá vindo flor, ó. Até que, enfim... Gente, dá uma olhada nessa rosa. Não é rosa do deserto, né? Roseira mesmo. Que amarelo. Coisa mais linda do mundo. Olha, pessoal. Lindo, né? Linda, 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 linda. E o perfume, então? Maravilhoso. Vocês conhecem essa ervinha, gente? A noite é um perfume que, olha... Eu falo dona da noite aqui. O outro fala que é jasminho. E aqui ainda, gente, aquelas orquídeas ainda estão com flores. Pra você ver a durabilidade delas. Tem uma aqui, verde, que saiu só uma flor. Olha. Essa daqui ainda tá assim, gente, ó. Muitas flores. O sol tá atrapalhando. Olha, gente. Compensa ter dessas orquídeas aqui. Porque elas demoram muito tempo. Olha só a roxinha também. Como que tá. Estão lindas. Não tem muita coisa hoje pra mostrar pra vocês. Mas... Estou dando uma volta aqui. A rosa do deserto. Aquela... Cheiona. Que eu mostrei pra vocês esses dias. Olha como que tá. Olha, gente. Coisa linda, né? Gente, tem que ter amor pelas plantas, gente. Se você não tiver amor, elas não vão pra frente. As minhas bebês... Estão lindas também. Acabei com os pulgão delas. Agora, tem que esperar elas florem. Olha. Essa deendobrio híbrido tá vindo flor também. Essa é a coisa mais linda também, gente. Tô falando que logo eu vou ter muitas flores pra mostrar pra vocês. Gente, o morquídeo que eu não tenho sorte, que eu não consigo cultivar, é a epidêndro. Não sei o que acontece. As minhas não florescem. Não florescem de jeito nenhum. Olha, gente, como que tá aqui. Ó. Ah, já tá dando... Eu acho que ela já tá boa, já. Tá dando os bichinhos, já. Deixa eu ver. Tá um mel. Tá um mel, pessoal. Uma delícia. Uma sarda eu tenho que vir colher. Aqui, como sempre, né? Os cachorros quebrando tudo. Quebraram o galho do epidêndro. Não sei se foi os cachorros, se foi o Luiz onde catando mamão. Porque olha lá, gente. Não sei se vocês enxergam. Olha a altura dos mamão. Muito alto, hein? Então, pessoal, quero desejar pra vocês um feriado abençoadíssimo. E vamos orar pra passar logo essa pandemia, pra gente poder sair, pra mostrar coisas bonitas pra vocês, né? E pedir pra você, que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Embaixo do vídeo aí tem, em vermelho, se inscrever. É só clicar ali que você se inscreve. E aí tem o sininho também. Aí você ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Comenta o vídeo, assiste o vídeo até o final. Ok? E vamos que vamos, né, gente? E pra terminar, eu vou terminar lá naquela flor. Naquela miltácea roxa. Que ela está linda demais. Deixa eu ver que lado que fica melhor pra filmar ela. Essas câmeras, sabe, desse celularzinho pobre. Mas ainda vou ter dinheiro pra comprar um celular bom. Olha, gente. Que coisa linda. Olha. Linda, 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 linda. Olha. Beleza, pessoal? Tenham todos um feriadão abençoado na presença de Jesus. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E esquece do meu like, não, tá? Like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E vamos que vamos. Já estou a rum aos 900. Escrito. E vai ter uma surpresa. Quando eu fazer mil inscritos, eu vou fazer uma surpresinha pra vocês. Ok? Vou fazer um sorteio. Quem que não gosta de sorteio, né? Tá bom, gente? Fica todos na paz de Deus. E vamos se cuidar. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero mandar um beijo em geral pra todos vocês, meus seguidores. Ok? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.